Música Posso ser o que? Nossa, peguei 2 kills já Tô com 40% minha ultima Isso aqui tá me dando Uma sensação de simetra antiga, tá ligado? Que dava o Bolovo Que atravessava a galera O Bolovo que atravessava era God O Bolovo que atravessava era sinistro Eu dava os dois Bolovo na reta Pra conseguir afetar os caras Sistema defensivo Em posição Render de sandra Desculpa Fritei, fritei Grrrr Grrrr Porra time não tem o Riozinho Eu vou ser muito ruim, não joguei o clássico na época. Te ajudo! Não é difícil, não. Você não é um mentecapto, não. Cê é inteligente, cê é um cara bom. Um cara sensacional. Meu teletransportador está online. O foda da simétria é depender de rio, velho. Que eu gosto do torre, ver que eu tenho armadura e não dependo de rio. Ó os caras sendo fritado pela minha torre. Um tanque. O universo canta para mim! E essa Ana que erra os tiros de escopo ali. Olha o bivarço. Vem ratão. Tá ficando grosso o meu raio. Enfrente o vento! Bem time, vamos encostar nessa carga? Vamos, tamo junto encostando nessa carga aí ou não? É a simétria fazendo front-line? Parece que sim, hein? Parece que a simétria ia fazendo front-line. Derretiu? Já derretiu? Já comiu o escudo? Já derretiu? O bolubro não atravessa mais escudo? Não. E aí, belute? Cagueca. Não cometerei os mesmos erros. Não cometerei os mesmos erros. Não cometerei os mesmos erros. A sua meta tem escudo recuperável. Mas escudo recuperável não é vida. Não é vida recuperável, é escudo. Fumeguei o ninja. Que isso, Macri? Que isso, Macri? Fumeguei o Macri. Boa. Agora que chegou um rio. Vinte anos de rio para as postas, né? Te agradeço. Te agradeço. Vou colocar aqui embaixo aqui da parada. Oh, no, 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 no. Muirachtum. Agora eu sou a simeta do High Ground. Ai, meu Deus. Caí no meu próprio High Ground, velho. Não acredito. Deixa eu ir aqui para o... time. Alô. Ok. Não posso enfrentar ninguém, porque o pessoal não tem pescoço. O que achou do novo modo de ranqueada, Logro? Achei um bom modo de ranqueada. Que bosta que essas corretinhas colam no lugar errado, né? Fritei. Eu vou até cair, porque eu sei que meu time não vai me ajudar. Aí me fodeu. Agora sabe o que eu sinto jogando de simeta. O quê? Que não tem rio? Coloca as torres no chão e usa TP para jogar atrás do inimigo. Pode ser também. Torre implantada. Assim? Torre implantada. Aí você mete o TP ali assim, ó. Ele teleporta. Teleportei uma torrinha. Entendi. Tem vários truques, né? Parece. Vários truques. Truques e cheats. Com licença. Esse macaco vai pular em mim e eu não vou ganhar nenhum riozinho humilde. Por conta disso, eu vou manter minha carinha aqui no High Ground. Eu tenho um despeito. Por conta disso, eu tenho um despeito na cor. Cê fazendo isso é igual o toque de GTA V, o quê? Claro que não entende nada de GTA V, claramente. E aí, drupa, tudo bem? Vamos, team. Eu preciso de cura. Porra, ninhos. Faltam sessenta segundos. Reparado. Faltam sessenta segundos. Faltam sessenta segundos. Faltam sessenta segundos. Faltam sessenta segundos. Drone de mortalidade na minha frente. Isso dói. Aí, fodeu. Esse metro é roubado demais, esse herói merda. Estou com bastante dano. Eu seguirei o meu caminho. Dica da Priscila Toneto. Sabia que ele ia pular em mim. Sabia, sabia. Preciso ficar muito de boa. Muito humilde. Morram, morram. Ae, esqueceu da carga. Meus parabéns. Olá, mocheiro. Chat, me ajuda aqui. Olá, Daikon. As torres comeram duas. Só nessa mureta que você trouxe. Ogro. Bateu 33 horas, vou parar no Uber? Vou parar no Uber. Ja tem porra, 5 dias que a gente esta jogando só Uber Bot né. E exatamente Felipe Suki ... O Froskiller, a Sonoplastila é ... O Lucas é ... O Loutor PDD. Ninguém chegou perto ainda. Dururururururu Simetra é uma delicinha Ô grão, parou de beber? Nunca bebi, velho Tá curtindo simetra? Tem um dano grossinho Se você consegue carregar O ferro de passar É bem legal Só que você depende do shield E da boa vontade do seu time, tá ligado? Eu odeio o herói que depende da boa vontade do time Por isso que eu gostava de Torby Torby colocava sua própria armadura no chão e foda-se Ô, velho, eu adorava na ranqueada Tinha healer que falava assim Ai, você pegou o torbe Não vou te curar Eu falava assim, beleza, enfim, eu com o rio no cu Porque eu jogava perto do health pack E eu ficava jogando a minha própria armadura no chão O cara se negava a me curar Virava de costas e eu ficava vivo Por conta da minha armadura E o cara, ai, eu odeio careca Eu não vou te curar Porque você é careca Serião, velho, que rolava isso Falava muito isso Esse negócio de você destruir o shield e ainda recarregar É... A parada É muito roubos Você é cadeca Eu tenho um drone de mortalidade, careca Me ajuda, time Derreti o Wilson Agora vem a bola de cura na moira Porra Torbjorn piorou muito com o remake Com o remake não, mas com o ultimo nerf Puta merda Ovo do jogo no console Segui uma certa piorada na gameplay Com esse modo 2-2-2 Uma certa piorada? Piodada? Por que piorada? Você sabe que eu odeio piorada E tomou um rook de graça, hein, doidona? Me ajuda, time Caralho, Junkerat, não Caralho, downhill aqui, mora Aqui, mora Porra Nossa, o cara me errou o rook sozinho Parado BR Mais parado do Brasil É gostosinho jogar de simetra Perconceito com o cagué que é paia Eu vou trabalhar lá por cima Porque tá foda Eu não vou receber rio aqui mesmo Parece de propósito Tá ligado? Deixa eu colocar esse escudo aqui Na fase inteira No meio do caminho aqui Deixa eu ver como é que foi isso aqui Da luz à matéria Esse Junk é cadeca Você sabe que eu odeio Junk, cadeca Ela é muito mansa, tá ligado? Ela tá lá Distribuindo dano pra caralho E mandando assim Aí sim Precisa de um rio, precisa de um rio Eu aceito o nerf do Thor Se voltar à torre level 3 É louco Vai louco Torre level 3 é muito forte Muito poderosa Meu trabalho ainda está incompleto Vai parar com o game Yugo Que game velho Tá doidão? Que game velho Torre inventada Meio teletransportador está online Proceda A ordem É a criminal Alinhando o sistema defensivo Alinhando o sistema defensivo Essa é a realidade absoluta Acontece de contra o corpo Torre implantada É a maioria das palavras Que game velho Corre É a homicidão É a homicidão Que game velho É a mensagem É a homicidão No Me ajuda time, me ajuda, me ajuda Boa, me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Essa é a realidade virtual Vamos junto Muito laser, muito laser, muito laser, muito laser, muito laser, muito laser. Muito laser. Grosseria. Que é isso, Rog? Ó lá, a Thaísa Abreu. Também conhecida como Thaísa Abreu. Laser grosso demais, quanto mais grosso mais prazeroso, né? Fritonis Morra, morra, morra Morra, morra, morra Morra, morra Morra, morra Agora tem o tanque na minha frente Aí sim Matou vários ninguém Vários ninguém Puta que pariu Bloqueado BR E nem estou nervoso Finalmente uma bola de cura Aleluia irmão Glória a Deus Glória a Deus Torb Vem uma bola de cura Ogro Novembro devo ir para São Paulo E em novembro infelizmente eu acho que vou embora Porque porra Belu está vindo porra Lever grosso e cabeçudo certa vez Olá Thaís, Thaís ontem me ofereceu o seu próprio pau de cura que foi ótimo Finalmente a Moira que curou Essa é a realidade absoluta Absoluta Új Kent A CIDADE NO BRASIL